A Agricultura BR começa falando a respeito de um pacto entre senadores do estado do Rio Grande do Sul em Brasília que firmou um compromisso também junto com outros representantes públicos para que se tenha prorrogação, para que se tenha repactuação, entre outros fatores ligados à dívida agrícola dos produtores rurais gaúchos, principalmente por conta das enchentes que acabaram trazendo uma série de prejuízos no campo e também na logística, o que afeta preço e comercialização. Você vai ver agora a fala do Irineu Orque, ele que é senador pelo Rio Grande do Sul e comentou a questão. Acabamos de sair da reunião dos senadores do Rio Grande do Sul, mais o líder do governo, o senador Jax Wagner, junto com os técnicos dos ministérios, conforme havia sido prometido ontem pelo governo. Essa negociação já veio com os números trabalhados, inclusive nos deram levantamento do total das dívidas em todas as áreas, e o que vai ser concedido, especialmente para quem tem PRONAF, com valores baixos, o que representa próximo de 80% do total de contratos, estando dentro da área de calamidade pública, essas contas serão perdoadas, serão extintas. E para quem estiver com área maior ou valores maiores, após laudo da EMATER, e eles estão negociando isso com a EMATER, de acordo com o percentual de prejuízo, vai ter este mesmo percentual de abatimento nas suas contas. Isto, as contas relativas ao ano de 2024. As demais prestações, o que será restante, a proposta que o governo apresentou era para pagamento em apenas três anos, e nós não concordamos, pedimos que o saldo desses devedores maiores, PRONAMP e assim por diante, sejam renegociados dentro daquela negociação de 15 anos, com juros de 3% e carência de três anos. Até porque o pagamento no primeiro ano, após o reinício, ele é impossível, porque dificilmente nós vamos ter boas ou grandes safras nestas áreas. Então, de modo geral, algumas medidas são melhores do que estava proposto no projeto de lei anterior, que estava tramitando, e algumas nem tanto. Mas, certamente, vamos ter oportunidade de lá na frente fazer emendas ou renegociar algumas coisas que, eventualmente, não ficaram adequadas. Mas eu acho que foi um passo importante, melhor do que uma decisão que vem via legislativo e que o executivo pode simplesmente vetar. E aí o embrólio todo continua. Mas temos a promessa firme do governo de que, até o final do mês, ou antes do final do mês, a medida provisória será editada e que dará tempo para que os bancos façam as negociações com os agricultores. Legenda Adriana Zanotto